Febre amarela. Obrigado. Nobre deputado Júlio Delgado, sempre muito educado e gentil com essa presidência. A vossa excelência tem três minutos na tribuna. Muito obrigado, nobre deputado Marnato, conterrâneo, vizinho e do Espírito Santo, que acaba sendo sempre a nossa praia. Muito obrigado a vossa excelência. Dois registros que eu tinha feito no minuto rapidamente. Hoje são comemorados no dia 21 de março, o dia contra a discriminação racial. É importante fazer esse registro e também o dia internacional da síndrome de Down, para que a gente possa compreender a vida dessas pessoas especiais e que são especiais na vida de muita gente e que tem a oportunidade de conviver com elas. Então, esse registro rápido. O ponto que eu queria registrar aqui, os três pontos que eu queria abordar, um, eu quero a presença até do deputado Heinze, que fez uso da palavra. É essa a mesma preocupação, deputado Heinze. Quando a gente vem nesse momento, e eu de comum acordo, para que a gente possa fazer uma apuração, para que amanhã não chame a casa, o Legislativo, o Parlamento, de isento, e quando a gente propõe, como na sexta-feira, a criação de uma CPI, é justamente para fazer isso que o vossa excelência está fazendo. Defender a cadeia produtiva, defender os empregos, defender os produtores que geram o maior número de emprego nesse Brasil. Essa é uma grande preocupação nesse momento. Agora, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Vim falar aqui que vai fazer, não tem nem Comissão de Agricultura funcionando na casa, que vai fazer aqui uma investigação dos 21 envolvidos. Não, deputado Heinze. Para que a gente possa retomar a credibilidade no mercado internacional, e uma questão de saúde pública, nós temos que ser rigorosos na punição daqueles que estão envolvidos. E essa é uma competência dessa casa. Por isso que saiu de iniciativa nossa, e agora acabamos de sentar com o outro ponto e ficar nosso sentimento, para a gente ter uma CPI responsável. Não é CPI para poder apurar, para punir quem está produzindo, não. É para punir quem é que malversessou. É para punir quem é que pegou dinheiro do BNDES. É para punir quem deve a Previdência Social no momento que quer fazer a reforma da Previdência. É para isso que a gente tem que apurar com essa responsabilidade. Esse é o nosso senso. Por isso que nós estamos propondo que vamos propor nessa casa que possa ser instalada uma CPI. Para concluir, eu queria dizer que nós estamos em frente a duas reformas. E basicamente nessa casa já está equacionada a dúvida que aquela reforma proposta pelo governo não passará. O governo já admite que vai fazer alterações. Dependendo das alterações que fizer, é importante deixar claro que o interesse principal desse é acabar com a Previdência Pública brasileira. E isso apesar das pessoas quererem colocar um assunto diverso, deputado Manato, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, eu fui alvisejado e fui alvo daqueles que falaram que eu era a favor da reforma. Eu já tenho manifestação, você já ouviu uma dezena de vezes sobre essa questão da nossa posição contra essa reforma proposta aí. Vamos votar contra, deixar isso de uma forma clara, definitiva, para que não paire dúvida sobre ninguém. Aqui dessa casa e daqueles que me conhecem sabem que não pairava. E por último, essa casa tem que retomar a credibilidade para que a gente possa discutir uma reforma política verdadeira. Tem gente que está até tentando na reforma política se safar. Eu sei que tem muita gente aqui e eu fui injustamente citado e fiz minha defesa. Espero que aqueles que estejam também possam fazê-lo. Mas nós não podemos deixar de ouvir a voz da presidente do Supremo Tribunal Federal, sensata, correta, que diz que a gente precisa fazer um plebiscito referendo sobre reforma política. Nós não podemos deixar qualquer dúvida sobre aquilo que vai ser apurado, se a população que nós representamos aceita ou não, lista fechada, aumentar financiamento e outras propostas malucas que nós estamos vendo surgir por aí. Eu espero que a gente tenha a sensatez de acompanhar a lucidez da ministra do Supremo Tribunal, nossa presidente, Carmen Lúcia, de Minas Gerais, que propôs que nós façamos um referendo ou um plebiscito a respeito dessa matéria que envolve a todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.